Fizemos o arbitral ontem com 12 equipes, nós fizemos o sorteio dos grupos, são 3 grupos de 4 equipes, deu um número até razoável, eles jogaram entre si dentro do próprio grupo, o primeiro colocado de cada grupo e o segundo melhor geral da classificação, eles estão agradecidos para a semifinal dessa competição que a federação avalia com grande importância por revelar talentos para o futebol brasileiro. 12 clubes, surpreendeu a federação? É, a expectativa eram os outros que estão participando do profissional, mas alguns que demonstraram interesse, mas foi um número razoável, não muito alto, também não muito baixo, um número razoável para a gente fazer a competição de alto nível. O Daniel, o Sub-17 Copa do Brasil, o Sub-20 Copa de São Paulo e o Futebol Juniores, quem paga o Sub-15? O Sub-15 ainda tem uma expectativa da CBF soltar o seu calendário e aí a gente confirma a participação da Copa do Brasil. A federação não para em seu calendário, agora vem o futebol feminino. É verdade, hoje na federação a gente faz o arbitral do feminino e encerra o nosso calendário de 2023. Pode surpreender o número de clubes também ou não? É, o feminino é aquela média de seis a oito clubes, a gente tem essa expectativa, porque a dificuldade do futebol feminino é muito maior do que a do masculino, mas é um campeonato que é um campeonato atrativo, um campeonato que chama a atenção das mulheres e a gente vai fazer para que o nível técnico seja bem satisfatório. Um balanço mais do que positivo, entendeu? Do calendário da federação para 2023. São mais de onze campeonatos, se não me falha a memória, né? Um ano muito extenso, muitos jogos e a federação finda nesse mês de novembro com o seu calendário.